Pai, mãe, cheguei. Oi, mãe. A senhora está melhor? Ai, meu filho, não tem sido nada fácil. Mas essa dor vai passar. E o Amasa foi com você dessa vez? Não. Ele ainda não superou a morte da Abigail. Eu acho que eu nem o Jeter. Eles quase nem se falam mais. Eu soube que ele fechou o comércio. Eles vão para a GBA. Como assim? O Jeter disse que arrumou um trabalho lá e o Amasa vai com eles. E assim, quando tiver a idade, entra para o exército. É. Talvez, longe daqui, eles sintam menos a falta dela. Então, meu filho, como é que está o rebanho? Está bem, pai. Todas as cem ovelhas estão saudáveis e felizes. Aliás, eu precisava de um servo mais competente para cuidar delas quando for solicitado pelo rei de novo. Você acha que ele vai precisar de você de novo? Acho que sim, mãe. Eu vi o quanto ele está só. Então, meu filho, eu te chamei aqui porque eu preciso que você leve esses grãos já tostados e esses pães aos seus irmãos no acampamento. Não, mas primeiro ele vai comer. Ele acabou de passar dias fora, Jacir. Xê, eles vão me devorar vivo quando eu aparecer por lá. O alimento deve ter acabado há dias. Ai, Davi, Davi, eu sei que você deve estar cansado, meu filho, mas eu preciso que você corra até os seus irmãos para levar essa comida. Está bem, pai. Mas e as ovelhas? Ué, deixa com Elias. Não, não, pai. Com Elias, não. Ele não sabe cuidar bem delas. A última vez que eu voltei, tinha ovelhas com pulgo. O senhor acredita? Davi, ele é o único que eu posso te disponibilizar. Os outros servos já estão com muitos afazeres. Mas, Xê, não pode ser pelo menos amanhã. Ele acabou de voltar de um pastoreio distante. Pode. Mas tem que ser bem cedo, hein? É. Ah, e não é tudo para os seus irmãos, não. Esse queijo de leite aqui você leva para o capitão de meu. Está bem, pai. Só isso? Não, tem mais. Diga. Veja como estão os seus irmãos. E me traga uma prova de que realmente eles estão bem. O senhor precisa de uma prova. A minha palavra não vale nada. Se eles não estiverem bem, você pode não querer me falar, não é? Só para me poupar. E eu realmente preciso saber o que está acontecendo com eles. Afinal, eles estão numa guerra. Os filisteus são apenas cães famintos, pai. Nós vamos vencê-los. Eu ouvi falar que dessa vez a guerra está sendo diferente, meu filho. Para de ficar se alimentando com notícia ruim, Jessé. Sentimos sua falta, rapaz. Essa casa não é a mesma sem você. Thalia, Thalia, deixe os meninos te ouvirem falar assim. Aí mesmo é que eles vão odiar meu filho. Eles não odeiam Davi. Eles só não entendem ainda. Não é, meu filho? É, pai. Eles têm vergonha de reconhecer que me amam. Mas falando sério, os meus irmãos estão bem. Se eu não for recebido com coices por eles, aí sim eu vou me preocupar e eu faço questão de vir falar com o senhor. Bom, mas então agora o senhor vai lavar as suas mãos para comer e descansar. Porque amanhã você tem que estar firme e forte para sair cedo. Está bem? Está bem, mãe. Tchau, guys. Tchau, tchau. Tchau, tchau.